No vídeo de hoje eu fiz essa make maravilhosa, gente, é a primeira vez que eu fiz nesse formato e é óbvio, né, que eu nunca me esqueço de vocês, eu vim trazer o passo a passo de como eu fiz ela Oi, gente! Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer o tutorial, o passo a passo dessa make maravilhosa, gente que eu acabei de fazer e eu quis trazer esse vídeo pra compartilhar com você Então vamos começar esse passo a passo dessa make, né, pra gente não demorar muito Vamos começar, né, gente? Pra essa make eu utilizei somente tons amarronzados, tá? Então eu utilizei a paletinha da minha sobrancelha, então eu utilizei esses dois tons, tá, de marrom e utilizei também esse tonzinho aqui, ó Então escolha tons amarronzados ou se você quiser escolher outra cor da sua preferência Só ajustar aí a cor que você quer, tá? Primeiro eu vou utilizar um pincelzinho assim, ó, de esfumar E vamos começar com a paletinha da Rubirose Vou pegar primeiro o tom mais clarinho Tira o excesso, tá, galera? Vamos ver se vocês vão conseguir ver aí, né? Porque eu sempre me confundo o ângulo exato pra não cair na câmera E eu vou vir somente até aqui, ó Só até a metade da minha sobrancelha esfumando, tá? Vai esfumando aí até ficar a intensidade que você quer Eu acho que ficou muito escuro Mas tudo bem Agora eu pego um pouquinho do mais escuro aqui, ó Tiro o excesso E vou um pouquinho mais pra baixo aqui, ó Vai dar uma pranção de dança, né, ô gente? Bom, acho que tá bom Agora, gente, eu venho com o meu corretivo, tá? Eu tô usando da minha Fios da Rubirose, cor zero E eu vou limitar aqui, igual eu fiz aqui, ó Fazer essa marcação aqui Agora eu vou pegar esse tonzinho que eu mostrei pra vocês Esse aqui Vou passar aqui em cima desse corretivo Pra dar uma corzinha Agora, gente, vamos fazer esse Delineado aqui, ó Com os mesmos tons que a gente utilizou aqui em cima, tá? Aqueles dois tons de marrom Ou a cor que você preferir, entendeu? Você quem decide, entendeu, gente? Mas pra isso, pra ficar este formato aqui, ó Pra ficar bem marcadinho aqui O nosso desenho do delineado Eu utilizo, gente Uma fita crepe do Dress Eu pego um pequeno pedaço E faço Coloco aqui, ó Tá? Não aperte muito, tá bom? E aí eu venho com aquele mesmo pincel que a gente utilizou Vamos lá no começo Primeiro com o tom claro Tiro o excesso E aí você vai Vim aqui, ó Da metade do nosso olho pra fora, tá? Vai esfumando pra fazer aí o formato do nosso delineado E agora com o tom mais escurinho Tiro o excesso E eu venho também por cima Pra dar uma profundidade Vai marcando aí Até quando você achar que tá bom pra você, entendeu, gente? E aí tira E tal Nossa, marcação aqui Maravilhosa E agora vamos finalizar colocando um glitter aqui, tá? Eu coloquei um pouquinho de glitter dourado aqui em cima Não sei se tá dando pra ver muito, né, gente? E a paletinha de glitter Que eu estou Que eu vou utilizar Essa aqui da minha Da Louis Ansi Vou utilizar esse tom aqui de dourado, tá? Mas antes da gente aplicar o glitter Eu aplico um pouquinho da minha cola para glitter Stay Fix da Ruby Rose Sempre com batidinhas, tá? Pra não tirar o desenho Agora eu pego o glitter E aplico aqui Nessa região que tá mais clara aqui do corretivo Eu vou aplicando até onde que eu achar que tá bom E pra finalizar A make em si a gente já terminou É só isso mesmo E agora a gente vai aplicar uma máscara de cílios Vou aplicar aqui um rímel E colocar uns cílios pra gente finalizar essa make Voltei com a make finalizada Coloquei meus cílios postiços, gente Belíssima Pra gente arrasar, entendeu? Espero muito que você tenha gostado da make de hoje Comenta aqui o que você achou E se você tem alguma sugestão de make Ou você tem algum desafio de make pra mim propor Deixa aí nos comentários Ou me marca no vídeo que você viu Pra eu fazer também E é isso, gente Fica com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye!